De volta com o TVC, lembrando que a Casa é Sua veio pra perto de nós para agregar ainda mais e trazer muita informação. Isso mesmo, Israel. E falando em informação, ontem eu tive a oportunidade de conversar com o Evandro Mazeiro, ele que é proprietário lá da Vazoli, uma correspondente bancária aqui de Três Lagoas, e ele falou muito sobre os benefícios do INSS. Vamos conferir? Bora! Ah, está começando mais um A Casa é Sua, e hoje recebo aqui nos nossos estúdios o Evandro Mazeiro, ele que é proprietário da Vazoli, uma correspondente bancária aqui de Três Lagoas. Evandro, boa tarde, é um prazer te receber aqui nos nossos estúdios, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Mari. Tudo bem? Tudo jóia. Bom, começando aqui com a nossa entrevista de hoje, nós vamos falar aí dos benefícios do INSS. Mas antes, Evandro, eu queria que você desse uma palavrinha pra gente, explicasse um pouco pro pessoal que está em casa nos acompanhando, o que é a Vazoli? O que ela nos atende? A Vazoli é um correspondente bancário, nós representamos vários bancos, e dentro dessa representação desses bancos, nós fazemos consignados pra aposentados, pensionistas de INSS, pra funcionários de CIAP, governo do Estado, governo federal, governo municipal, prefeitura de Três Lagoas, nós atendemos também, sempre na modalidade de crédito consignado. Aí, fora isso, nós temos também crédito imobiliário, se você quiser comprar uma casa, fazer um financiamento de um imóvel, nós fazemos o financiamento junto a bancos, nós representamos seis bancos pra imobiliário. Se você precisa fazer um dinheiro e você tem um imóvel quitado, e você quer dar esse imóvel em garantia, nós conseguimos fazer também junto ao sistema bancário, você fazer o financiamento e dar esse imóvel em garantia. Com juros bem interessantes, bem melhor do que o juro bancário normal que você tem na sua conta corrente, por exemplo. Bom, gente, então pra vocês que estão aí nos acompanhando, olha só quanta coisa a Vasoli nos atende. Bom, Evandro, então vamos para o nosso tema de hoje, que se trata dos benefícios do INSS, né? E vamos começar aqui com o crédito consignado para aposentado e pensionista do INSS. É uma modalidade que já é conhecida pelo mercado, o pessoal que é aposentado, é pensionista do INSS, tem a sua aposentadoria, tudo. O governo, ele permite que vocês tomem até 35% do salário de vocês em consignados, ou seja, em empréstimos consignados. Então isso é uma coisa que é muito boa, porque os juros desses consignados são bem mais atrativos do que os juros bancários normais. E agora, por exemplo, o governo abriu recentemente para o pessoal que recebe BPC Loas, que é o código, quem recebe e conhece, né? É o código 8788, que também libera uma boa quantia de dinheiro, sem comprometer muito o seu salário mensal que você recebe do BPC Loas. Certo, esse é mais um benefício. E quem que pode ir até a Vasoli para falar sobre o BPC? Qualquer pessoa que receba essa modalidade de crédito do governo, via INSS, que é os códigos 8788 do BPC Loas, todo o pessoal que tem recebimento do governo através desses códigos, que eles sabem, isso aí quem recebe sabe qual é o código, tudo certinho, é só procurar a gente lá que dá para fazer simulação, dá para fazer financiamento, dá até a gente estudar a possibilidade, por exemplo, de portabilidade desse financiamento também, está começando a abrir já no mercado. Certo. Evandro, e ainda aproveitando aqui o gatilho, fala um pouco para a gente do Auxílio Brasil, Vasoli também atende? Nós começamos a atender a semana retrasada, nós começamos com pré-digitação. O Auxílio Brasil é um benefício que o governo federal lançou agora, assim, recentemente, ele já vinha com o Bolsa Família, o governo federal mudou esse nome para Auxílio Brasil, e agora, recentemente, o que o governo federal fez? Eles liberaram financiamento para quem recebe Auxílio Brasil, ou seja, quem recebe Auxílio Brasil vai poder pegar financiamento consignado, empréstimo consignado também. E aí, nós começamos as pré-digitações duas semanas atrás, está sendo liberado agora a partir do dia 13, ou seja, essa semana vai começar já a liberar o dinheiro na conta do pessoal que entrou na pré-digitação. Mas isso vai se estender agora ao longo dos meses, e pelo que a gente viu que saiu da lei complementar, a nova regulamentação, vai ser uma coisa que vai ser aberta para todo mundo que recebe Auxílio Brasil, ou seja, todas as pessoas que recebem Auxílio Brasil vai poder comprometer até, acho que, R$ 260,00 da parcela mensal que ele recebe, e ele consegue pegar um financiamento para poder usar esse dinheiro para outras coisas que ele precise. E os juros também são bem atrativos, porque são juros que são bem mais baixos do que, por exemplo, ele pegar, usar a conta corrente especial dele, ou usar o cheque especial, ou usar o cartão de crédito e sacar esse dinheiro, usar o cartão como uma linha de financiamento é muito caro. E aí a pessoa consegue, quem pega Auxílio Brasil, o BPC Loas, ou mesmo o aposentado, são linhas de crédito que são muito mais baratas do que os juros bancários normais de mercado, porque é totalmente vinculado à folha da pessoa, isso vale também para funcionário público federal, estadual, pessoal da prefeitura aqui de Três Lagos, às vezes concursados, nós temos linhas também que dá para fazer financiamento consignado para eles. Está certo aí, gente, uma grande oportunidade. Evandro, eu volto aqui ainda no crédito consignado para aposentado e pensionista, e surge uma dúvida, tem que ser aposentado e pensionista, ou eu posso ser só pensionista? Você pode ser só pensionista, porque você recebe um benefício do governo federal. Então, as pessoas que não necessariamente são aposentadas, mas ela recebe um dinheiro referente à pensão de alguém que faleceu, ela consegue pegar um financiamento com essa funcionalidade. E se tratando de apenas aposentado, pode ser por tempo de serviço, por invalidez, por... Não tem discriminação, tá? Salvo algumas exceções, que são muito poucas, então, assim, é muito mais fácil e prático a pessoa procurar a gente, procura a nossa agência, a gente conversa, vê, vê a viabilidade, por quê? Existem bancos que não aceitam certas características de aposentados. Existem bancos que aceitam. Então, vai muito dos bancos, das instituições. Como nós representamos muitos bancos, um volume grande de bancos, a gente consegue encontrar bancos que suprem a necessidade do nosso cliente. Então, é difícil não ter um crédito consignado para uma pessoa que recebe uma pensão ou um aposentado. Certo. Muito difícil. Certo. Até aí, gente, uma grande oportunidade para vocês resolverem, então, a vida financeira. Evandro, fala para a gente onde que fica a Vasoli, qual é o horário de atendimento, onde o pessoal pode encontrar vocês? Nós estamos na Bruno Garcia, número 715, no centro ali de Três Lagoas. Telefone para contato? 99-268-1018 e 99-268-6460. Tá certo. Esses dois são WhatsApp? É WhatsApp, é direto com a Joniane e com a Liliane, que são as nossas atendentes. Elas estão sempre à disposição, é só entrar em contato e a gente coloca para andar, faz simulação, consegue fazer as coisas tudo por celular mesmo. Se a pessoa tiver dificuldade de ir até a Vasoli, nós conseguimos fazer a efetivação dos financiamentos e tudo, nós vamos até a casa da pessoa e finalizamos tudo lá. Logo, nós vamos começar a trabalhar também com link, tipo, vai mandar um link para a pessoa, a pessoa efetiva tudo pelo telefone, sem nem precisar sair de casa. Tá vendo, né, gente? Então, não tem desculpas. Evandro, muito obrigada, viu, por disponibilizar um tempo, por vir aqui nos nossos estúdios e tirar a dúvida aí do pessoal. Obrigado a vocês aí, obrigado pelo tempo. E qualquer coisa, procura a gente. Obrigada. Voltamos aos estúdios.